Ninguém sabe o que eu passei Um caminho ensanguentado Violência e sofrimento São parte de mim Tanto sangue em minhas mãos Eu não sei nem de quem ele é Histórias vazias Que não tem final Esse é quem sou Soldado invernal Histórias vazias Que me fazem mal Esse é quem sou Soldado invernal É possível eu me acalmar Nesse privilhão Perdi o controle E agora Estou sozinho Pelas sombras Tanto sangue em minhas mãos Eu não sei nem de quem ele é Estou sozinho É possível eu me acalmar É possível eu me acalmar Soldado invernal História sem final Buscando Buscando pra sempre Buscando pra sempre Algum sentido Mudar o rumo Sempre tão sofrido Tanto sangue Tanto sangue em minhas mãos Eu não sei nem de quem ele é É Histórias vazias Que não tem final Esse é quem sou Soldado invernal Histórias vazias Que me fazem mal Esse é quem sou Soldado invernal É Não